Ele foi registrado na cidade de Araçuaí, no Vale do Jequitionha. Foi há pouco, no fim da tarde, o boletim de ocorrência ainda não foi finalizado, mas a vítima foi identificada pelo nome de Kirlay Miranda Lopes. Ele foi assassinado por disparos de arma de fogo no meio da rua. A motivação e a autoria ainda são desconhecidas amanhã no Balanço Geral as atualizações sobre esse homicídio em Araçuaí, no Vale do Jequitionha.